Galera, olha só, bolha Puig Dark Smoke ZX6R Kawasaki, nosso amigo Manuel, vocês conhecem ele aí dos vídeos do Nubi Raider Brasil, pediu pro Nubi trazer pra ele uma bolha dessa lá dos States, camarada tá vindo do Rio cara, de motoca domingo, só pra poder colocar a bolha, mas eu vou dar uma de João sem braço e quando ele chegar eu vou esconder a bolha aqui, vou falar que eu esqueci a bolha em casa rapaz, vamos ver qual vai ser a reação dele. E se você tá chegando agora no Nubi Raider Brasil, não conhece o canal, não deixa de se inscrever, deixar aquele like e bora pro vídeo. Olha os caras chegaram ali ó, tá brabo aí ó. Pô mano, mas só tem uma notícia pra te dar cara, uma hora de sabor e uma ruim. A boa é que eu trouxe a chave que você pediu, que eu esqueci a bolha. Ah não, para mano. Sério, esqueci. Mas tá pertinho cara, uns 40 minutos a gente vai lá e... Ah não, tu não fez tanto, não tá gostando. Tô falando, não, sério mesmo cara, o que aconteceu aí cara? Mas a gente pega lá rapidinho inteiro, não. Você vai na minha moto lá buscar então. Aí ó, Jô da 26, eu assisti um vídeo todo essa semana, cara, olha o que aconteceu aqui ó, exatamente o que você falou. A gente pede aí lá o link lá onde compra o reparo. Vou te passar o link dele lá, só a buchinha. Se eu não me engano a seta dessa na concessionária é uma fortuna. Aproveitar e dar uma olhada aqui na altura dessa... Aí galera, só tirando uma referência aqui da altura da bolha original, ó. Tem aqui dois dedos. Na verdade é quase a mesma altura, vou nivelar os dois retrovisores aqui ó. Hoje eu vou só filmar cara, a bolhazinha tá aqui, a motoca do nosso amigo Braço. Rapaz, parece que ele nem andou na moto, é tão limpa que tá. Aí a motoca tá aí, não sei se vai sair muito bem o áudio aí por conta do vento, mas... Vamos ver o resultado final aqui comparando a bolha original com a bolha Puig. Aí ó, muito cuidado pra não arranhar o parafusinho que ele pintou. Olha lá, pintou com a tinta do esmalte de unha da mulher. Aquele vermelho paixão da Jequiti. Agora tá aí ó. Vai ter que pegar o esmalte da mulher de novo pra retocar os parafusos. Mas tá bom, o importante é botar a bolha na moto. Aí ó. Já tirou os parafusinhos. Agora é só tirar a bolha. Tira aí mano, vamos ver aí como é que vai ficar a motoca sem bolha. Cuidado nessa hora. É, eu acho que tem que soltar mais alguma coisa aí cara. Não, acho que é jeito cara. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Acho que você vai ter que aproxar os retrovisores cara. Ah, igual a CBR. Vai ter que aproxar aqui ó, só aproxar o retrovisor. O visual é esse mesmo. Dá uma aproxadinha nos retrovisores aqui. Não precisa nem tirar tudo não ó. Deixa ele aqui meio barro, meio tijolo. Levanta a lateral, tira a bolha. Agora é só mover essas buchas aqui dessa bolha pra outra. Fazer o procedimento reverso aí, ser feliz. Vamos que vamos. Ficou sinistro essa moto sem bolha cara? Tá criminosa aí ó. Ah, faz. Porra mano, agora eu fico até na dúvida se a bolha é cristal. Não ia ficar melhor do que a fumei hein. Acho que o Gerson ganhou. Porra aí. Tá parecendo a H2 cara, de frente. Olha isso. Top né. Mas vamos botar a bolha que senão vai atrapalhar o penteado do menino aqui. Que ele botou um tupete novo. Pegar muito vento, vai sair o gel. Vamos que vamos. Faz duas bolhas lá da lado. Deixa eu só ver de lado aqui mano. Essa é uma mais alta que a outra. É mais alta. Mas a gente só vai ver na hora que colocar lá na motoca. Rapaz, mas é escura com força isso aí hein. Bota lá contra a luz aqui. Essa aqui. Deixa eu ver. Caraca, é bonito. Olha isso mano. Caraca, tá parecendo outro raibã mesmo. Vamos botar na moto e vamos ver. Só pra mostrar pra vocês a pintura que o nosso amigo Manuel fez aqui na motoca dele. E essa pintura que foi ele mesmo que fez cara. Se tiver alguém na região do Rio de Janeiro aí, Niterói, quiser fazer o mesmo grafismo na motoca aí. É só entrar em contato com o nosso amigo Manuel. Estou valorizado ó. Coloquei esse vermelho de outra cor pra ficar como se fosse a sombra do pente. Tá vendo? Ah, entendi. Então, ah, entendi. Como se fosse a continuação da sombra aqui. E eu coloquei esse cinza. Tá vendo? Olha a pigmentação da tinta galera. Que coisa mais linda né? E eu fiz o cinza, tipo, afinando aqui, pegando certo no mesmo padrão aqui. Entendi, entendi. Na verdade o quadro, o formato do quadro vem aqui, segue o cinza. Aí vai dando aquele, tipo, entendeu? Afinando. O vermelho um pouco mais claro. Isso, e aqui mais escuro como se fosse a sombra do pente. E aqui atrás a gente dividiu. Isso aqui já era vermelho já? Não, isso aqui era preto. Era tudo preto. Aí eu dividi e coloquei a fita dobrada aqui ó. Esse metro vermelho aqui já tinha. Já tinha, você passa a moto e você não sente alto relevo. O que que é original aqui que sobrou? O tanque? É. Na verdade aqui a gente só fez os parafusos. Isso aí foi os motos de unha da mulher, da jequitia? Isso. Essa parte foi pintada? Foi pintada. Show. Inclusive eu peguei o catáculo pra poder colocar a mesma cota mesmo. Entendi. Você fez a tinta exatamente no mesmo vermelho do adesivo, né? Isso aí. Aí a gente fez os parafusos e fez essa parte aqui ó. Tô bem bacana, cara. Se você colocar a mão aqui você não sente alto relevo. Passa muito. Aí o que acontece? A gente bota a fita dobrada aqui e aí a gente fez as duas cores. A parte de baixo aqui a fita levantou um pouquinho, viu? Que ficou uma falha. Mas não polimora. Aqui você bota, não é fita crepe não, né? Já ouviu falar que a fita crepe e a borda dela não é 100% lisa? Não é 100%, mas aí nesse caso aqui eu uso ela dobrada. Olha isso, cara. Cara, tá a cara da maldade, meu irmão. Ah, ficou bacana. A cara é bem mais alta que a outra, mano. É? Bem mais alta que a outra. O modelo dela é... Vamos montar aqui, vamos... Sem sacanagem, cara. Mas eu acho que eu não colocaria os parafusos vermelhos mais. Colocaria preto. Preto piano. É, eu posso pintar, pô. Aí, galera. Olha como é que ficou a motoca com a bolha Puig. Essa aqui é a Puig Dark Smoke, que é um pouco mais escura do que a Smoke comum. Já deu uma ideia para o nosso amigo aqui deixar os parafusinhos Black Piano. Ficou de avaliar lá se vai seguir a orientação do Noob. Deixa nos comentários aí que é importante. Vamos ver o que vocês acham aí. O parafuso vermelhinho com esmalte de Jequiti da mulher. Ou pinta de preto Black Piano. E deixa ela mais discretas aqui. Agora vamos lá, Manoel. O momento que todo mundo quer ver. Arrancar o plastiquinho aí. É, tirar o selo, mano. O momento capitalista. Eita. Rapaz, essa sensação é top, mano. Rapaz do céu, hein. O que vocês acharam do resultado aí, galera? Esse aqui dá para deixar, não sei, o Puig ficou aqui do lado, né? Tem um Puigzinho aqui, ó. Dá para ninguém dizer que comprou na 25 de Março, ó. Falar que é original. Vamos ver de longe aqui, dá uma distância aqui, ó. Ah, também vamos ver a distância do espelho aqui, ó. O outro estava dando dois, desse aqui está dando uns quatro dedos de distância, ó. É, e o que muda também é o espelho. É, ficou bem maior. Porque uma das reclamações que a gente tinha aqui era a turbulência no capacete, né, Manoel? Com a bolha. Porque essa ela é muito aberta, né? É. Essa aqui, ela chega aqui, ó. Abre e volta. Eu, ser sincero, eu prefiro essa daqui do que a Puig Racing, cara. Porque ela é toda aberta. Mas não tem... Esse detalhe aqui deixa a bolha muito bonita, sabe? É. E ela acompanha aqui também, ó. Isso aí. Olha o você, cara, irmão, aqui, ó. Ela segue essa linha aqui, ó. Respeita a linha, respeita a linha. Gente aí, Manoel, qual era a maior reclamação que você tinha aqui com a bolha original? Eu tentava carenar, mesmo carenando tudo aqui, ó. Eu sentia muito vento ainda, sabe? É, dá pra ver aqui que vai passar certinho em cima do capacete agora. Essa bolha aqui, ela me limitava, entende? Então essa agora aqui, ó. Eu não vou sentir vento nenhum mais aqui. Rapaz, hein? Vai nem estragar o penteado mais então, Manoel? Não, não. Agora fechou. Bacana. E é isso aí, galera. Mais um... Pede aí no comentário aí pra ver se deixa o parafuso vermelho. É, novamente aí, ó. O nosso amigo Manoel tá capifado aqui, que a gente falou pra ele tirar o vermelho aqui e deixar preto, mas ele tá... Tô sentindo que ele tá... Tá em dúvida ainda. Ele falou que... Não, mas eu gostei. Eu gostei da ideia. Balançou, balançou. Balançou, balançou. Mas o restante da motoca ficou sensacional aqui essa pegada. Vamos lá. Será que vai mudar o barulho, a bolha, cara? É, muda. Porra. Eu acho que aumentou. Rapaz do céu, hein? Não muda. E o consumo? Vai melhor. Vamos ver. E é isso aí, galera. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Acabamos de fazer mais uma amizade aqui. Próximo rolezinho aí vai ter MT-09, MT-07. Família Noob Rider tá crescendo, galera. E tem um camarada com R-15 que quer andar com a gente aí também. O que vocês acham? Será que vai dar pra andar com R-15 aqui com MT-09, MT-07, ZX-6? Isso aí não, hein? Mas vamos ver. Importante é a amizade. E é isso aí, galera. Um grande abraço do Noob Rider Brasil. Se tá chegando até aqui no vídeo, não deixa de se inscrever. Se não é inscrito, deixa o like. Tamo junto. Valeu. Falou.